Fala aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como o tema já diz, vou trazer para vocês uma análise, uma visão sobre o supino, 45 graus, 30 graus. Existe alguma diferença? Existe algo significativo que a gente tem que colocar em pauta para saber diferenciar o tipo de região adicionada ou não? É relevante ou não? Cara, fica aí, deixa o seu like, se inscreve, segue no Instante. Fica aí! Bom, primeiro estudo, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber o seguinte, que o peitoral, a gente tem dois grandes músculos, né? Que é o peitoral maior e o peitoral menor. Aquilo que a gente vê fazendo esforço no espelho de uma academia, quando ela faz alguma pose, é o peitoral maior. O peitoral maior, a gente consegue dividir ele por três partes, tá? A parte de desfechos carviculares, medias e as fibras abdominais. O que a gente tem cientificamente comprovado? Seja no supino reto, seja no supino qualquer, ambos em 40... ...ando mole, barba, é ângulo reto, reto, reto! ...cinco graus, a magnitude de contração do peitoral como um todo, ela é igual, beleza? O que a gente tem em relação aos ângulos? Quanto mais inclinado for o ângulo, maior a contração das fibras dos feixes carviculares. Isso é um ponto, beleza? Então, por exemplo, quando a gente sobe demais, a gente chega a fazer um desenvolvimento que é mais para ombro, correto? Show! No ângulo de 45 graus, que é o ângulo tradicional, é o ângulo que você vê desde a época antiga, desde a Rode Spooner, como é que eles chamam, da época de ouro, dos bodybuilders. O ângulo de 45 graus sempre foi muito utilizado para acionar os feixes carviculares. E não está errado, porque realmente ele aciona. Com os estudos de hoje em dia, com as análises lá, eletromiográficas, o que a gente conseguiu chegar... Qual foi a relação que conseguiram chegar? Foi o seguinte, no supino 45 graus, seja com a terra ou seja com a barra, a gente tem uma ação das fibras carviculares, assim como uma ação do deltóide anterior, tá? Ombro na porção frontal. A gente tem essa ação. Não que o peitoral não entra em ação em 45. A gente tem também que em 45 graus, tanto os feixes carviculares quanto os feixes da parte anterior do ombro, também entram em contração. É errado? É certo? Depende. Vamos supor, se você tem uma boa projeção de ombro, uma boa projeção de peitoral, mas esse ombro não é visualmente, não é tão estético, continua no 45, porque vai tracionar os dois do mesmo jeito. Isso é um ponto. Concorda? Então, não é que é raro, depende de uma análise. E realmente, o ângulo de 35 graus, a gente consegue ter uma menor projeção, uma menor magnitude de contração do deltóide anterior, desde que a execução esteja correta, beleza? E uma maior contração das fibras, sim, carviculares. Isso com os resultados de dia. Agora, eu não lembro de específico o estudo, tá? Eu vou ser confiado no que eu estou dizendo ou não. Tem uns estudos que sim, é um grupo de pessoas que praticam há muito tempo e conseguem notar essa diferença. Se você treina há muito tempo e eu tenho o seu deltóide, que já é bom projetado, e o seu problema é o peitoral, foca um pouquinho mais no 35 graus, no 30, 35 graus para tecer. Agora, se o seu foco, poxa, me faltam um line-up da parte superior, tanto peitoral quanto o tombro, continuam no 45. Você consegue ver que não existe raro, não é certo? Existe, sim, um estudo que te guia até onde você queira chegar. Então, existe uma linha, existe uma direção. Nessa direção, depende do seu resultado, depende do ponto fraco, a gente consegue intercalar ali. Então, subir no 45 ou 30. Resumindo, se você quiser focar mais no peitoral e o seu ângulo está de boa, vai no 30, se o teu foco é peitoral, a parte craveicular. Se você tiver um deltóide um pouco para trás, mesmo assim, ainda falta peitoral, continua no 45. Então, assim, ajeita a execução. E antes de qualquer coisa, antes de você mesmo tomar essa decisão de saber qual ângulo você vai poder atuar de melhor magnitude no seu treino para você, chama um professor que ele vai ter que corrigir a sua execução, ele vai ter que corrigir a carga, e ele vai corrigir todo tipo de análise, se você está tratando mais o ombro, se você não está fechando, eu vou falar fechado para vocês entenderem, ele está fechando os escápulos para poder mover a carga, porque não adianta nada você fazer só assim. Quer ter uma projeção de peitoral? Feche os escápulos. Não é difícil, mas requer tempo e treino. Se gostou, se inscreve aí. Tamo junto e abraço. Tchau.